Todo mundo tá falando do apostamagica.com. O Japa tá aqui pra dar um recado especial pra você em qualquer lugar do Brasil. Através do seu celular já começa a ganhar dinheiro. Como é que faz? Exatamente, apostamagica.com é o site de apostas que mais cresce no Brasil, 100% nacional. Você aposta com menos de um real, gente. Olha, menos de um real, Yuri. Tô vendo aqui, ó. E o dinheiro cai automaticamente na sua conta, instantâneo. É muito prático. O Campeonato Calioca tá rolando, tem o Campeonato Europeu, Taça de Ouro. Gente, é jogo que não acaba mais. 5 mil jogos rolando e você pode apostar e ganhar. Isso é bom, hein? Muito bacana. E você pode olhar pro social também. Isso é melhor ainda porque você se cadastra, indica uma entidade assistencial e parte da renda líquida vai para esta entidade. Apostamagica.com. É o site de apostas que mais cresce no Brasil. Pegue agora seu celular, entre, faça o cadastro e comece a ganhar dinheiro. Todo mundo quer isso, né, Japa? Bora, bora, bora faturar uma grana, pô. O Japa sabe das coisas. Bora lá.